O item de número 29 São os processos 48.500, 69.78, 2009, 2017 e 58.69, 2011, 05 Estabelecimento do prazo para entrada e operação comercial da LT 230K via Presidente Médici, Candiota e do PAT 230K via da subestação Candiota instalações autorizadas por meio da Resolução Autorizativa 2280 de 2010 que autorizou a Eletrobras a importar e exportar energia elétrica mediante intercâmbio entre Brasil e Uruguai Diretor relator, doutor André Petone A Resolução 2280 de 23 de fevereiro de 2010 autorizou a Eletrobras a importar e exportar energia elétrica mediante intercâmbio elétrico entre Brasil e Uruguai Adicionalmente, o artigo 2º dessa resolução autorizou a Eletrobras a executar em território brasileiro as seguintes obras relativas à implantação das seguintes instalações destinadas ao intercâmbio elétrico entre ambos os países Primeiro, conexão 230KV na subestação Presidente Médici linha de transmissão em 230KV entre as subestações Presidente Médici e Candiota, 9 km Subestação 500, 230KV denominada Candiota e linha de transmissão de 500KV entre a subestação Candiota e a fronteira com o Uruguai uma linha de 60 km Por meio do ofício 30 de 23 de fevereiro o Ministério de Minas e Energia encaminhou anel os relatórios de planejamento para a preparação do edital de leilão da linha de transmissão de 230KV Candiota Baja 2 A SCT, pelo ofício 172 de 14 de março informou ao MME que devia ser estabelecido o cronograma firme da Eletrobras com relação às obras autorizadas na resolução 2280 de 2010 para então incluir a linha de transmissão 230KV Candiota Baja 2 em próximo leilão O MME, por intermédio do ofício 56 informou que a obra da linha de transmissão 230KV Candiota Baja 2 foi colocada como de necessidade imediata no plano consolidado do ciclo 2012-2014 Ademais, o MME informou que essa linha de transmissão deveria ser licitada tão logo a Eletrobras confirmar se a obtenção da licença ambiental de instalação para a subestação Candiota O Operador Nacional do Sistema por meio da carta número 5 de janeiro de 2013 indicou a necessidade imediata de implantação dessa linha de transmissão para evitar cortes de carga por subtenção no sudeste do Rio Grande do Sul de contingenciamento das linhas de 230KV Presidente Mendes Baja 2 Diante de tal fato, a ONS solicitou agilidade na licitação da linha Em 15 de março de 2013 em reunião na qual estiveram presentes representantes da ANEL, do MME e da Eletrobras a agência informou que para que fosse possível licitar a linha de 230KV Candiota Baja 2 seria necessária a adequação da resolução 2280 para estabelecer o prazo de entrada na operação comercial desse empreendimento e do pátio de 230KV da subestação Candiota Nesse sentido, ficou acordado que a ANEL solicitaria formalmente à Eletrobras o cronograma de execução das obras o que foi feito pelo ofício 225 de 20 de março Em resposta, a Eletrobras informou pela carta 2711, de 9 de abril que a operação comercial das instalações autorizadas para a resolução 2280, de 2010 ocorreria até 31 de julho de 2014 podendo ser antecipada para o final de fevereiro de 2014 caso a licença ambiental de instalação fosse emitida dentro do prazo previsto no início de maio de 2013 A SCT, na nota técnica 125 de abril de 2013 concluiu pela necessidade de estabelecer prazo para a entrada em operação comercial da linha de 230KV Presidente Médici Candiota e do pátio de 230KV da subestação Candiota instalações autorizadas pelo artigo 2º da resolução 2280, de 2010 para permitir a licitação da linha de transmissão 230KV Candiota Baja 2 Diante disso, opinou favoravelmente a publicação da resolução autorizativa A Procuradoria Geral da Anel conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório Procuradoria Aqui trata-se de questão técnica em que a superintendência constatou que para fazer a licitação da LT Candiota Baja 2 ser necessário primeiro estabelecer prazo para a entrada em operação comercial da LT Presidente Médici Candiota Então a análise da Procuradoria foi sob aspectos de legalidade entende que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria Verifica-se nos autos que a linha de transmissão 230KV Candiota Baja 2 só será capaz de cumprir a função para a qual foi planejada no sistema interligado nacional operando conjuntamente com a linha de transmissão 230KV Presidente Médici Candiota e o pátio de 230KV da Substação Candiota Para que isso ocorra a linha de transmissão 230KV Presidente Médici Candiota e o pátio deverão entrar em operação comercial antes da linha de transmissão 230KV Candiota Baja 2 a ser licitada A resolução 2280-2010 que autorizou a implantação das instalações de transmissão destinadas ao intercâmbio elétrico entre Brasil e Uruguai contudo não estabeleceu prazo para implantação da obra Assim, entende-se necessário estabelecer o prazo para entrar na operação comercial desses empreendimentos pois a ANEL poderá acompanhar o andamento da obra de todas as instalações necessárias ao atendimento do Sudeste do Rio Grande do Sul bem como verificar responsabilidades em caso de atraso Segundo a SCT o prazo informado pela Eletrobras de 31 de julho de 2014 viabiliza a licitação da linha de transmissão Candiota Baja 2 em 230KV considerando o cronograma atual no leilão número 2 de 2013 e os prazos de implantação da obra Dessa forma considerando a recomendação favorável da SCT na nota técnica de 125 bem como a concordância da Procuradoria Geral do Anel deve-se acatar a recomendação da área técnica para estabelecer 31 de julho de 2014 como limite para a entrada da operação comercial da linha de transmissão 230KV Presidente Médicos Candiota e do pátio de 230KV da Subestação Candiota instalações autorizadas pelo artigo 2º da Resolução Autorizativa 2.280 de 2010 Diante dessa análise considerando que consta os processos 48.500.00.69.78.2009.17 e 48.500.00.58.69.2011.05 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa conforme minuto anexa que estabelece o prazo de 31 de julho de 2014 para a entrada na operação comercial da linha de transmissão 230KV Presidente Médicos Candiota e do pátio de 230KV da Subestação Candiota instalações autorizadas pelo artigo 2º da Resolução Autorizativa 2.280 de 2010 é o voto em discussão em votação voto com o relator eu me voto com o relator o Procurador decidiu por estabelecer o prazo de 31 de julho de 2014 para a entrada em operação comercial da linha de transmissão 230KV Presidente Médicos Candiota e do pátio 230KV da Subestação Candiota instalações autorizadas pela Resolução 2.280 de 2010 próximo item entendo do pátio